Amor é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amor é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma pérola Que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amor eu nunca vou desistir de você E pela sua vida vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vem te encontrar Porque você é impossível de esquecer Nem deu uma bênção Que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim Uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim Um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amor eu nunca vou desistir de você E pela sua vida vou interceder Mesmo que eu esteja longe Meu amor vem te encontrar Porque você é pra mim Porque você é impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer Sua vida vou interceder E por interceder Mesmo que você é pra mim Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Mesmo que eu esteja longe Meu amor vem te encontrar Porque você é pra mim É impossível de esquecer Esquecer Bom, despedidas não são fáceis E ainda assim é importante marcar E temos aqui uma mensagem Que Nécio pediu-nos rededicar para si E assim diz Amor, essa é a forma que encontrei Para poder expressar a minha eterna gratidão Pela sua vida e pelo seu amor Quando reflito sobre nossas jornadas juntos É impossível expressar em palavras O quanto você significa para mim Você esteve ao meu lado nos altos e baixos Nas alegrias e tristezas E em todos os momentos intermediários Seu apoio e amor inabaláveis tem sido minha rocha Meu porto seguro na tempestade da vida Desde o momento em que nos conhecemos Eu sabia que havia algo especial em si Sua gentileza, seu senso de humor E a maneira como você me faz sentir querido Ativar o meu coração Hoje quero agradecer-te por tudo e sempre E quero que saibas que estarei sempre ao seu lado Independentemente das circunstâncias da vida Amo-te muito Esta é a mensagem do Nércio Com muito amor para si Leita, parabéns Bom, deixar fácil para mim Ser alguma coisa Não é seguro este momento Muito emoção Eu acho que Algumas palavras que eu estava a falar Se você quer te amo Nunca vou ser que eu consiga ser neste domingo Muito obrigado 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 Uma foto Obrigado